Todas as vezes que eu gravava os meus especiais de fim de ano, eu conversava com os meus amigos, com Augusto César Vanucci, sobre a possibilidade de fazer uma campanha como essa. De fazer da música um objeto de transformação que pudesse beneficiar as crianças. O que você vai pedir para o papai no ano esse ano? Nada secreto. Você acha que vai ganhar? Não sei. O que você ganhou ano passado? Nada. Foi proclamada pela Assembleia das Nações Unidas a Declaração dos Direitos da Criança. Um documento de dez artigos que todos nós brasileiros devemos conhecer. O primeiro diz que a criança gozará de todos os direitos constantes da declaração, sem distinção ou discriminação, quer sejam por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social e de mais condições, quer sua ou de sua família. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olha no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz. E apesar de tudo a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão. Jesus Cristo, eu estou aqui. Em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão. Para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu quero apenas olhar os cantos. Eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar.